O sábio que dava coragem. Muito bom! Estamos aqui reunidos de novo para mais uma história. E essa história eu trago da minha infância. A televisão era ao vivo, isto é, não eram gravados os programas. E os atores iam diante das câmeras e representavam. E várias vezes reproduziram essa história que marcou muito a minha infância pela metáfora que ela contém. Havia um rei lá de um país muito distante chamado Etralúsquia. Esse rei era muito feliz porque ele era muito próspero, tinha muitos valores, terras, súbditos. Mas ele tinha uma mágoa profunda que era seu filho. Seu filho era absolutamente covarde. Se aparecia uma mosquinha, ele fugia. Se alguém falava mais alto, ele ia se esconder num cantinho, sempre assustado, um trovão, um raio de sol estranho. tudo atemorizava o pobre rapaz que ia ser príncipe. E esse rei estava muito triste. E disse, se alguém conseguisse transformar o filho em um homem corajoso, ele daria um molico presente. muitas pessoas foram, fizeram coisas, banhos, remédios, chás, nada funcionou. Até que chegou um homem baixinho, que sempre estava ali ao lado do rei, sempre mundo no seu canto e disse, senhor, eu tenho ousadia de chegar até ti para oferecer a cura do príncipe. Mas que coisa maravilhosa. O que você pode fazer? Olha, eu tenho um medalhão e puxo um cordão com uma medalha. Essa é a medalha da coragem, da força, da garra. Quem tem esse colar preso ao pescoço torna-se invencível, intrépido. Puxa, que coisa. E chamaram o príncipe. Um sábio contou a história do medalhão, colocaram em seu pescoço e por milagres, por absoluto milagre, o menino se transformou. Ficou ousado, cheio de coragem. Ele matava os inscritos que lhe incomodavam, espantava as borboletas que lhe incomodavam, ouvia ruídos e não se atemorizava, não corria para baixo da saia da mãe e enfrentava, ver o que era. Que barulho estranho! Passava a mão na sua espada e ia ver o que era. Muito corajoso. tanta coragem o rei resolveu primeiro dar um prêmio grande e dinheiro para o sábio, tanto que fez a vida dele, vivia ele, os descendentes, tanto dinheiro. Mas o rei quis comemorar aquele feito do seu filho e marca uma excursão onde passariam por uma floresta e iam acampar nessa floresta para passar a noite. O príncipe não quis nem proteção. Estava com a medalha no seu peito, estava tranquilo, não precisava de guardiões e foram ele, os primos, os filhos dos súditos e ele caminhando à frente chegaram no local onde deveriam armar as barracas ali armaram e ele foi dormir. Ele tinha um primo e esse primo invejava profundamente. Ah, Ad Salem, que é o nome do príncipe, é corajoso, mas eu acho que sei, é por causa da medalha, estava sempre com ele, não tinha medalha alguma. De repente, da medalha em diante, é a medalha. E foi aquela noite, na hora que o príncipe dormia lá na floresta, roubou o cordão com a medalha, a medalha mágica. Cai o silêncio. Então, ouve-se o rugido de um tigre que havia entrado no acampamento. Com o pouco fogo que ali havia, puderam ver os olhos vermelhos do tigre. Era um tigre gigante, tenebroso, perigosíssimo. O príncipe não teve dúvida. Sacou da sua faca, correu para o tigre e o apunhalou, matando-o instantaneamente. E, em seguida, foi colocar a mão na sua medalha para agradecê-la. quando ele toca a mão, ele percebe que ele não destaca uma medalha. Não foi a medalha? Então, o que foi? O que foi? Chegam as notícias até seu pai. Seu pai chama o sábio e diz, você me enganou. Você disse que ia dar coragem para o meu filho e a medalha era uma fraude? Senhor, espera um pouco. Falei que eu ia dar coragem. Falei que eu ia fazer o seu filho tornar-se corajoso. A coragem já estava dentro dele. A medalha foi apenas o gatilho que disparou esse processo da coragem, da força. A força estava com ele. Não havia necessidade de nada extraordinário. Apenas despertava. É a mensagem dessa história todas as forças já estão conosco. É preciso que nós procuremos e encontremos qual é o gatilho que vai disparar. Se você busca sucesso na vida, se você busca um amor verdadeiro, se você busca coisas mais profundas no mundo da espiritualidade, tudo isso já está em você. Pelo simples fato de você poder pensar nisso. Está dentro de si. É preciso fazer com que isso venha à tona. se exploda e se mostre a todos ao redor que é possível você ser o exemplo vivo da possibilidade do grande despertar. O beijo do cavaleiro nos lábios vermelhos da menina que está adormecida numa caixa de vidro no meio da floresta. Nos vemos na nossa próxima história. Até lá, então. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.